Calcinha preta Se está longe, longe eu vou te buscar Te buscar Te peço aflito E não quero um dia te perder Eu sei que estou sofrendo Também sei que ninguém vai resolver Algumas vezes penso e tento te esquecer Mas eu te quero Porque amo você São tantas histórias Que o povo fala pra mim Que a noite lá fora Encontro você por aí Algumas vezes penso e tento te esquecer Mas eu te quero Porque amo você Não, não me deixe agora Porque existe amor Não agora, amor Meu amor Se está longe Se está longe, longe Eu vou te buscar Te buscar Te buscar Calcinha preta Calcinha preta Volume 9 Algumas vezes penso e tento te esquecer Mas eu te esquecer Mas eu te quero Porque amo você Não, não me deixe Não, não me deixe agora Porque existe amor Porque existe amor Porque existe amor Não agora, amor Meu amor Se está longe, longe Eu vou te buscar Te buscar Te buscar Calcinha preta Volume 9 Primeira vez Estou chorando Não foi por meu querer Não foi por meu querer Não Nunca pensei Que fosse chorar Menos por um amor Menos por teu amor Não Ai 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 Magoei meu coração Ai, 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 magoei meu coração Calcinha preta, voluminada Primeira vez que estou chorando Não foi por meu querer, não foi por meu querer, não Nunca pensei que fosse chorar Menos por um amor, menos por teu amor, não Ai, 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 magoei meu coração 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 Calcinha preta, volume 9 Ai, 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 magoei meu coração 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 Me diz agora o que que eu faço Pra tirar você do pensamento Eu pensei que o nosso amor Nunca fosse chegar ao fim Calcinha Preta Eu pensei que fosse brincadeira Que eu não tava de bobeira Que era meu o seu amor Por isso apostei em você Que tem meu coração, coração Você me afaga com jeitinho Você sempre me falava Que era meu o seu amor Mas foi como um sonho tão lindo Bem na que acabou Só não entendo porquê Você jurou pra mim seu amor Seu amor Me diz agora o que que eu faço Pra tirar você do pensamento Eu pensei que o nosso amor Nunca fosse chegar ao fim Me diz agora o que que eu faço Pra tirar você do pensamento Eu pensei que o nosso amor Nunca fosse chegar ao fim Você me afaga com jeitinho Você sempre me falava Que era meu o seu amor Mas foi como um sonho tão lindo Bem na que acabou Bem na que acabou Só não entendo porquê Você jurou pra mim seu amor Seu amor Me diz agora o que que eu faço Pra tirar você do pensamento Eu pensei que o nosso amor Nunca fosse chegar ao fim Me diz agora o que que eu faço Pra tirar você do pensamento Eu pensei que o nosso amor Nunca fosse chegar ao fim Me diz agora o que que eu faço Pra tirar você do pensamento Eu pensei que o nosso amor Nunca fosse chegar ao fim Me diz agora o que que eu faço Pra tirar você do pensamento Eu pensei que o nosso amor Nunca fosse chegar ao fim Eu pensei que o nosso amor Nunca fosse chegar ao fim Eu pensei que o nosso amor Amor da minha vida Não dá pra te esquecer Eu não consigo Amor da minha vida Eu vivo esperando a sua volta Calcinha Brita Vol. 9 Amor é só a saudade que você deixou Vive torturando quem ficou E nem o tempo E nem o tempo me ajudou A te esquecer Toda noite eu viajo nos meus sonhos Pra te procurar O meu peito bate um coração pedindo Pra você voltar Pra você voltar Pra você voltar Amor da minha vida Amor da minha vida Não dá pra te esquecer Eu não consigo Amor da minha vida Eu vivo esperando a sua volta Calcinha Brita Vol. 9 Amor da minha vida Amor é só a saudade que você deixou Vive torturando quem ficou E nem o tempo E nem o tempo me ajudou E nem o tempo me ajudou A te esquecer Toda noite eu viajo nos meus sonhos Pra te procurar No meu peito No meu peito bate um coração pedindo Pra você voltar Pra você voltar Pra você voltar Amor da minha vida Não dá pra te esquecer Eu não consigo Amor da minha vida Eu vivo esperando a sua volta Amor da minha vida Não dá pra te esquecer Eu não consigo Amor da minha vida Eu vivo esperando a sua volta Amor da minha vida Não dá pra te esquecer Eu não consigo Amor da minha vida Eu vivo esperando a sua volta Calcinha preta Vem minha vida Estou morrendo de amor Por você Meu doce pecado Te quero ao meu lado Preciso te ver É que você é o rumo dessa estrada Mas sei que o dia vai me compreender A noite já passou É madrugada Meu Deus Eu não sei mais o que fazer De manhã estou rondando No meu quarto Já não sei o que fazer Já não sei disfarçar Tanto sofrer Já é tarde Estou olhando Seu retrato Feito mal Que estou me vendo Por viver Em minha vida Estou morrendo De amor Por você Meu doce pecado Te quero ao meu lado Preciso te ver Ei, 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 ei Ei, ei, ei Toma juízo Vem me tirar Desta solidão Me acerte de dia Me acende outra vez A nossa paixão Calcinha Brindão Volumen Volumen E manhã estou rondando No meu quarto Já não sei disfarçar Tanto sofrer Já é tarde Estou olhando Seu retrato Feito mal Que estou me vendo Por viver Vem minha vida Estou morrendo De amor Por você Ei, ei, ei Meu doce pecado Te quero ao meu lado Preciso te ver Ei, 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 ei Toma juízo Vem me tirar Desta solidão Me aceita e me guia Me acende outra vez A nossa paixão Vem minha vida Estou morrendo De amor Por você Ei, ei, ei Meu doce pecado Te quero ao meu lado Preciso te ver Ei, 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 ei Toma juízo Vem me tirar Desta solidão Me aceita e me guia Me acende outra vez A nossa paixão 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 Vai pedir pra voltar Mas quem tem o verdadeiro amor Pra dar aqui sou eu Calcinha preta Ninguém assim Com você O seu amor Não paga nada Mas um dia você vai quebrar a cara O que a verdade é uma paixão Tarda mas não dá pra esconder Vai se arrepender É um beijinho Vai pedir pra voltar Me dizendo que tentou fugir Mas nunca me esqueceu Vai pedir pra voltar Pois quem tem o verdadeiro amor Pois quem tem o verdadeiro amor Pra dar aqui sou eu Calcinha preta Calcinha preta Vai se arrepender Vai pedir pra voltar Vai pedir pra voltar Mas quem tem o verdadeiro amor Mas quem tem o verdadeiro amor Pra dar aqui sou eu Vai pedir pra voltar Me dizendo que tentou fugir Mas nunca me esqueceu Vai pedir pra voltar Mas quem tem o verdadeiro amor Pra dar aqui sou eu Vai pedir pra voltar Me dizer do que tentou fugir, mas nunca me esqueceu Vai pedir pra voltar Os que tem o verdadeiro amor pra dar aqui são eu Calcinha preta, volume 9 Como foi tão bom a gente se encontrar Eu tava precisando de alguém assim Um canto reservado pra gente se amar Que esse amor resista até o fim Toca no seu corpo e viajar no céu Beijar sua boca tem sabor de mel Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Toca no seu corpo e viajar no céu Beijar sua boca tem sabor de mel Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem meu mar, vem pra mim Vem meu mar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem meu mar, vem pra mim Vem meu mar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Calcinha preta Como foi tão bom a gente se encontrar Eu tava precisando de alguém assim Um canto reservado pra gente se amar Que esse amor resista até o fim Toca no seu corpo é viajar no céu Beijar sua boca tem sabor de mel Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Toca no seu corpo é viajar no céu Beijar sua boca tem sabor de mel Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem meu mar, vem pra mim Vem meu mar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem meu mar, vem pra mim Vem meu mar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem meu mar, vem pra mim Vem meu mar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem meu mar, vem pra mim Vem meu mar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Calcinha preta, volume 9 Você disse que nesse romance eu podia apostar De repente você vai embora De repente você vai embora sem dizer adeus E me deixa nesse apartamento Sofrendo demais, demais Apenas vivendo por viver Dói demais, demais Um segundo longe de você E agora o que que eu vou fazer da minha vida Se cortar pela raiz essa paixão Eu fiz de tudo pra você É o final da história Quem pagou o quarto foi meu coração Não adianta Não adianta se esconder Fazer de conta que não vê As digitais que ainda marcam o seu corpo Eu tenho um mundo pra te dar Acesa em luzes de paixão Eu te amo, dono do meu coração Calcinha preta, volume 9 E agora o que que eu vou fazer da minha vida Se cortar pela raiz essa paixão Eu fiz de tudo pra você É o final da história Quem pagou o quarto foi meu coração Não adianta se esconder Fazer de conta que não vê As digitais que ainda marcam o seu corpo Eu tenho um mundo pra te dar Acesa em luzes de paixão Eu te amo, dono do meu coração Eu te amo, dono do meu coração Não adianta se esconder Fazer de conta que não vê As digitais que ainda marcam o seu corpo Eu tenho um mundo pra te dar Acesa em luzes de paixão Eu te amo, dono do meu coração Não adianta se esconder Não adianta se esconder Fazer de conta que não vê Não adianta se esconder Fazer de conta que não vê As digitais que ainda marcam o seu corpo Eu tenho um mundo pra te dar Acesa em luzes de paixão Eu te amo, dono do meu coração Calcinha preta Volume 9 No silêncio da noite eu acordo Chamando o seu nome Batendo forte o coração E os meus olhos chorando E as lágrimas molhando o meu rosto Então eu não consigo mais dormir Toda noite é assim O meu pensamento em você Vai longe Eu perco a noção do tempo Já não sei o que fazer Tá na cara que eu não vivo sem você É amor O que eu sinto é amor Agora já não tem mais jeito Meu corpo deseja Só quero te amar É amor O que eu sinto é amor Você é o meu presenteiro É tudo que amo E vivo a sonhar Calcinha preta Calcinha preta Volume 9 No silêncio da noite eu acordo Chamando o seu nome Batendo forte o coração E os meus olhos chorando E as lágrimas molhando o meu rosto Então eu não consigo mais dormir Toda noite é assim O meu pensamento em você Vai longe Eu perco a noção do tempo Já não sei o que fazer Tá na cara que eu não vivo sem você É amor É amor O que eu sinto é amor Agora já não tem mais jeito Meu corpo deseja Só quero te amar É amor O que eu sinto é amor Você é o meu presenteiro É tudo que amo E vivo a sonhar É amor É amor O que eu sinto é amor É amor O que eu sinto é amor Você é o meu presenteiro É tudo que amo E vivo a sonhar É amor Quantas vezes quis me envolver Mas tenho medo de sofrer Tô me sentindo tão sozinho Calcinha preta Tá escragarado o coração Louco pra viver uma paixão Entregar meu corpo de uma vez A você que amo tanto Meu olhar me faz querer Me entregar de corpo inteiro Fazer tudo com você Quero provar Quero provar do teu veneno Embriagar do teu prazer Incendiar meu corpo inteiro Nessa loucura que é você Vem me abraçar porque eu te amo Não deixe a noite amanhecer Corre pra mim, tô te esperando Meu coração só quer você Só quer você Calcinha preta Voluminário